Ipunoticias.com Acesse www.ipunoticias.com O seu site de informação local Pires Ferreira parou por uma semana Alas abertas para a comemoração de 26 anos da cidade Cada município é notabilizado por alguma característica De Pires Ferreira, por exemplo, é comemoração ao seu aniversário de emancipação política A emancipação política de Pires Ferreira foi uma proeza que repercute vorazmente nos dias atuais Acarretando em festas que atraem os olhares de milhares de visitantes Além de contar com toda a intensidade dos próprios Pires Ferreirenses O ponto de partida para a comemoração dos 26 anos de Pires Ferreira Foi dado no dia 20, com uma sessão solene Na oportunidade, a prefeita Marfisa Aguiar Anunciou projetos que seriam exibidos a público na dada do desfile da rainha do município Uma missa em ação de graças reuniu católicos na Igreja da Matriz Sob o comando do padre Irlandino Sampaio O show de talentos retratou a arte dos munícipes Assim como a feirinha cultural Uma porta aberta para a mostra da capacidade artística de cada participante 22 de maio, marco histórico A exatos 26 anos, Pires Ferreira saía do colo de Ipu e se transformava em município O desfile estudantil reuniu alunos e professores da rede pública Alguns até foram premiados com notebooks Graças ao rendimento em sala de aula Homenagens foram realizadas e o encontro de bandas Que reuniu grupos de cinco cidades Parabenizou o município Harmonia, parabéns pra você Quem não arredou o pé do ginásio Se satisfez com o bolo do aniversariante município O tradicional dia D agrupou os pires ferreirenses na sede Motivo para comemorar? Saúde Foram inaugurados no mesmo dia Uma unidade básica de saúde e a academia da saúde Ambas localizadas na sede do município Mais uma obra inaugurada É com muito orgulho E vamos inaugurar mais uma obra Em cinco meses apenas de gestão Essa academia da saúde, tenho certeza Que veio pra brilhantar mais ainda O nosso município A academia da melhoridade Que eu tenho certeza Que junto com, como a Guia falou Num trabalho feito junto com o pessoal do CRAS Assistência social Junto com a Secretaria de Saúde Iremos fazer ainda melhor Fazer mais Pelos idosos de Pires Ferreira Ginásio coberto Doutor Rocha Aguiar Um local marcado por apresentações e por decisões O futsal é um esporte onde o município é reconhecido estadualmente Tamanha qualidade só poderia acarretar em públicos imensos e apaixonados Crianças, adolescentes, adultos e mulheres desfilaram seu futebol em quadra com a bola pesada O sábado é um dia aguardado com ansiedade O dia da festa mais elegante O dia do desfile da rainha do município Por aqui desfilaram as dez concorrentes Ao título mais nobre de Pires Ferreira O de rainha do município Elas não saíram do salto Não perderam a compostura Exibiram toda a sua simpatia Revelando toda a sua beleza E o objetivo também foi traçado Impressionar o povo e convencer os jurados O desfile não se resumiu à tradicionalidade Foi ousado Candidatas mascaradas Quem seriam? A revelação de cada rosto regia o coro dos aplausos Um verdadeiro espetáculo da beleza feminina Pires Ferreirense Os espectadores acompanharam todo o fim do mistério Que revelou Laís Lins como a rainha do município de 2013 Germana Damasceno e Andressa Simplício completaram o pódio Primeiras palavras que você pode mencionar pra gente como rainha E nos ensaios, no dia a dia, nos treinamentos Você sentia que estaria nas cabeças hoje? Bem, todos nós que estamos nos ensaios esperamos ser rainha do município Mas é fácil e assim que eu posso dizer Me dá muita segurança porque eu estava disputando o ano passado nesse lugar Vai me passar uma certa confiança no segundo E o fato de você ter disputado no ano passado te trouxe mais madura? Você sentiu uma evolução no desfile de hoje comparando com o ano passado? Trouxe Trouxe porque o fato da experiência que eu tive no ano passado Me deu mais força de vontade de eu conseguir dar a vitória nesse ano Quer dedicar esse título a alguém, Laís? Eu quero dedicar a minha mãe Sem nem contar aqui Emocionada a rainha do município Maria Laís da Silva Lins Apropriada da festa A prefeita Marfisa Guiar surpreendeu os Pires Ferrerenses Com o anúncio do projeto Moradia para Todos Que visa a construção de 48 casas de alvenaria com recursos do próprio município Mostrando todo o detalhe da ideia Mas o frisson mais retumbante se deu quando Marfisa anunciou o calçadão de Pires Ferreria Exibido em telões O projeto aponta para a construção de 1.600 metros de ciclovia e pista propícia a pedestres Contando ainda com iluminação, bancos e estacionamentos nas extremidades A aderência do público foi unânime E você também utilizou parte da festa para falar sobre o calçadão de Pires Ferreria Essa obra que chegou e causou um impacto, a gente percebeu isso aqui Conta também para quem está em casa E por que anunciar logo no desfile da rainha? Ah, porque o desfile da rainha de Pires Ferreria Se tornou há muitos anos uma coisa tradicional O público espera por isso Então eu também esperei por esse momento Para que todo mundo pudesse ver O que nós estamos, o que a administração quer proporcionar Para eles, para todos nós Tanto de Pires Ferreria como os visitantes Porque vai servir para todos nós Então assim, foi o momento que nós escolhemos Que a administração escolheu Para demonstrar a imensidão que vai ser esse projeto E isso vai ser todo feito com recurso próprio Então eu acho que é grandioso, maravilhoso Foi esse o nosso momento e eu acho que saiu tudo muito As bandas Shepop, Forro Show e Pé de Ouro sacudiram o sábado festivo E no domingo, o encerramento com Memórias do Sertão, Luiz Marcelo e Gabriel E Aviões do Forró Pires Ferreira comemorou mais um aniversário Repleto de surpresas, apresentações e emoções Contidas sobretudo na alegria de quem veio festejar